Olá pessoal, tudo bem minha gente? Bora começar mais um vídeo nesse canal. Já chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho. Vai ser vídeo de rotina, não sei como vai ser, eu sei que eu tô com um montão de louça pra lavar. Preciso lavar o banheiro, que o banheiro tá podre, então preciso lavar urgente. E preciso dar uma organizada aqui na área gourmet. Eu coloquei as louças tudo pra cá pra me lavar aqui, por quê gente? Porque lá pra dentro fica mais organizado, né? Porque lá não tá tão sujo. Aí eu jogo a bagunça tudo pra fora, eu vou levando as bagunças, gente. Aí eu vou lavar o banheiro, dar uma passadinha de pano rápida na casa e já vou pegar nessa louça. Porque tem bastante, eu fiz torta ontem, então acumulou muito. Então simbora comigo, mais um vídeo de rotina. Espero que vocês gostem, simbora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quintena Coelho Anotar a receitinha aí Música Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Música 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 Deixa eu colocar vocês aqui. Ó, gente, agora eu decorei com chocolate ralado em cima e volto pra geladeira. Até dar o tempo, passou só uma hora até agora. Mas com chantilly, nossa, que delícia, gente. Você pode decorar com alguma fruta se quiser também. Eu vou deixar assim mesmo, o meu. Pronto, a sobremesa está gelando, está quase pronta já. E agora eu vou aproveitar pra pintar esse cabelo. Na verdade, quem vai pintar é essa abençoada aqui, ó. Minha cunhada. Nossa, está estourando toda luz. Minha cunhada que vai pintar pra mim. Ó a luva. Olha a luva só, de pedreiro. É o que tem. Porque a tira que eu comprei não vem luva, gente. Daí a única luva que a gente tinha em casa era essa daqui. Não vai ter jeito. E vou pintar meu cabelo, ó, no sol, gente. Vai dar pra vocês verem mais que ele está bem vermelhão. Só que ele está manchado, né? Porque foi desbotando. Aí outras partes não pegou. Outras partes está com a raiz que cresceu. Então a gente vai pintar. Quando era preto, eu pintava sozinha. Fazia uma lambança, mas pintava sozinha. Só que agora que eu comecei a mudar o tom dele, não consigo pintar sozinha. E eu não consegui marcar com a minha irmã. Então, minha cunhada vai passar pra mim rapidinho. Porque está muito feita, me incomodando. Vocês viram que eu estava até de coque. Porque estava muito horroroso. Então eu vou gravar pra vocês. Mostrar o antes ou o depois. Vou usar... Deixa eu mostrar a tinta que eu vou usar. Estamos na gambiarra, como vocês podem ver. Sumiu meu potinho de tinta. Vou ter que usar essa travessa aqui. O pincel também sumiu. Ainda bem que a cunhada tinha um. A tinta que nós vamos usar é essa daqui, da Bio Stratos. Ela é profissional. Porque as que eu estou usando é as mais simples. E eu estou notando que está desbotando muito rápido, né? Aí depois fica assim, muito feio. Coloração permanente. Aí compramos o AX também. Volume 20. A menina indicou esse. E eu vou usar, gente, essa vaselina aqui. Pra passar na orelha, na testa. Pra não manchar, tá? Ou creme também. Só que, como eu já tenho essa daqui que eu uso na coifa. Pra dar brilho. O rapaz que monta móveis que me deu a dica. Eu vou usar ela pra poder passar pra não manchar a orelha e tal. Então, simbora. A Aninha vai misturar a tinta aqui. A Aninha vai misturar a tinta aqui. A Aninha vai misturar a tinta aqui. Pronto. A punhada pintou. Agora vamos ver se fica bom, né, gente? Ela não tem hábito de pintar cabelo, não. Mas, ó, você vê a confiança na pessoa. O que acontece? Olha, eu dou ideia colocando um pouquinho no meu cabelo, gente. Depois que eu vi que não pode. Ai, Jesus. Vamos provar nosso pavê agora, enquanto a tinta age. A Lana teve que resolver um trabalho de última hora ali. E eu coloquei novela. Esperar dar o tempo da tinta. Ela tá bem vermelhão, hein? Bem, bem vermelhão. Tá bonita, hein, ó. Creme. Você vai querer? Opa! É o primeiro pedaço de amilho já? Já. Ó. A recompensa chegou, gente. Que delícia, hein? Que recompensa. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo. Ó, quão maravilhoso é, ó.